como o INC, o multiliberalismo, como lugar de verificação dos cegos. Como talvez nem todos tenham finalidade com o trabalho da professora, ela é uma importante teórica e ativista no contexto francês que faz relações entre o chamado pensamento da diferença, o trabalho foucaultiano e a questão da teoria queer, questões de gênero. Então é um grande prazer receber aqui a professora Marilene Bourcier. Acho que a gente vai ter uma tarde bem agradável. E queria também agradecer a Ieda, a nossa coleta sobre Ieda Tuchman, que vai mais uma vez gentilmente facilitar o nosso diálogo com ela. Não, c'est aussi parce que o que me interessa é de falar um pouco, não pas no caso da teoria queer, mas de ver no contexto neoliberal em que l'on é, com toda essa questão da reivindicação, do mariaje gay, em Paris e de moulet, em França e são, enfim, o mariaje é voté, mas a França é deschia, bien sûr. E, il semblerait que l'homosexuel e l'homosexualus, em general, n'hont jamais été aussi voisins ou cousins. É, o que ela está dizendo é que o homo-econômicos e o homo-sexuais nunca estiveram tão próximos ou pareceram tão primos, ao mesmo tempo que certas situações estão aparecendo ligadas, também a esse conjunto de relação entre o mercado e o processo de produção de verdade. Ela coloca nesse quadro também a questão do casamento gay, que ela vai discutir mais, porque ele vai aparecer mais tarde, mas fazendo menção ao fato de que ele foi votado na França, e aprovado, mas criou, acho que todo mundo ouviu falar da passeata antes do casamento gay, enfim, criou certas decisões, apareceram resistências na França, um pouco, talvez, não suspeitas.